Olá, garotos, como estão? É um prazer revê-los. Está aí o professor Eduardo, do espanhol. Eu queria comentar com vocês hoje um tema interessante que se chama verbos de câmbio. Mas antes, por favor, faça uma inscrição em nosso canal e siga nossas atualizações. Ok, garotos, é o seguinte. Quando a gente pensa em verbos, você vai lembrar que um verbo é uma palavra que determina uma ação, um estado ou um fenômeno. Mas tem um grupo de verbos específico que são chamados em espanhol de verbos de câmbio. Câmbio significa mudança ou transformação. Então, especificamente, quando eles são usados, eles determinam nessa mudança, seja ela gradual, seja ela repentina, se ela era brusca ou não. Então, nós temos, então, os verbos de câmbio principais que nós temos, é o verbo poner-se, volver-se, quedar-se, hacer-se, convertir-se-en e chegar-a-ser. Eles, esses verbos, eles não são considerados verbos reflexivos. Por quê? Porque lembra que uma ação reflexiva, ela é executada por um sujeito e volta a ele mesmo. Se eu dizer ele selava, o verbo, a ação foi feita por ele e repercutindo em quem? Em ele. Bom, nosso primeiro verbo que nós estudaremos hoje, é o verbo poner-se. Verbo importante, foi até questionado na prova do Enem em 2016, mas observa bem, o verbo poner-se, ele te dá uma ideia de mudança rápida. Estado de ânimo, de saúde, de cor, né? Mudança nesse sentido. Então, é uma mudança rápida, temporária. Ela, principalmente, ela é constituída por um adjetivo ou por um participio, né? Se acompanha a um adjetivo ou a um participio. Por exemplo, eu coloquei um exemplo clássico que fala assim, o céu se pôs negro, creio que vai chover. Ou creio que vai chover, o céu se pôs negro. Se pôs negro, repara que ficou negro. Ou seja, quando você traduz, o verbo poner-se não se traduz como por, você vai traduzir como, entre aspas, ficar. Então, você tem, o céu se pôs negro. Acredito, penso que vai chover. Marta se pôs rojo quando lhe falei. Marta ficou vermelha quando falei. Quando lhe falei. Então, repara que ele se pôs, ela ficou mudança de cor, ela muda por estado de ânimo, né? Essa questão que eu coloquei aqui, não supe que ponerme e me puse feliz. Foi uma questão que caiu na porta do Enem em 2016, que estava em um quadro, em uma parede, né? Então, reparação, que o cara colocou assim, não soube que ponerme, ponerme nesse caso, é vestir-me. Não sabia que colocar, que roupa colocar-me, e eu fiquei feliz. Repara que a transformação desse verbo, o verbo poner-se nesse primeiro caso, é vestir-se, e o segundo caso, é que ele indicou uma transformação. Ele não sabia que se vestir, porém, ele ficou feliz. Bom, continuando, nosso segundo verbo de mudança, de câmbio, nós temos o verbo quedar-se. Lembra que o verbo anterior, poner-se, ele é uma mudança temporal. O verbo quedar-se já é uma mudança permanente. Então, quando eu traduzo a ideia que ele dá, ele te dá uma mudança, te dá uma ideia de uma mudança permanente. E quando ele é construído, ele é construído como o ponerse, como com adjetivos e participios. Acho interessante isso. Não se usa nos sustantivos. E também se vai traduzir ou vai se entender para o português como ficar, mas em um fato de ficar em forma permanente. Por exemplo, se eu coloco aqui, La madre del vecino se quedou viuda. A mãe do vizinho ficou viúva. Então, repara que o estado é permanente. Não é temporário. Depois do acidente, se quedou cojo. Depois do acidente, ficou manco. Corro e manco. Se quedou sordo a causa da enfermidade. Ficou surdo por causa da doença. Então, repara que a ideia que ele vai te transferir é uma ideia de permanência. Ok? Ok, meninos. Agora, vamos estudar nosso terceiro verbo de mudança. Nosso terceiro verbo de mudança é o verbo volver-se. Muito usado. Indica esse verbo uma transformação, um câmbio, uma mudança rápida, porém duradoura. Ela muda, ela brusca, porém duradoura. Ela é construída principalmente com adjetivos e substantivos. Lembra que outros verbos eram constituídos por adjetivos e participios. Aqui aparece o subtantivo. Um detalhe pode ser traduzido como ficar, transformar-se ou tornar-se. Quando se traduz, se traduz melhor como tornar-se, mais usado. Por exemplo, se você fala assim, se os problemas continuam, o projeto se volverá a um fracasso. Tradução. Se os problemas continuam, o projeto se tornará um fracasso. O segundo seria, depois de quedar-se, depois de ficar vivo, se tornou solitário. Tornou, se evoluiu, se transformou solitário. É uma mudança, está vendo que é uma mudança rápida, porém, que vai ser duradoura. Essa questão é interessante. Quando fala assim, os celos o vuelvem louco, em português seria os ciúmes o tornam louco. Mas não tornam, em português você não fala como o deixam louco. Então, a pessoa com muito ciúme, a pessoa ciumeira demais, o torna ou deixa louco, o deixa transtornado. Então, aqui, ir e volver não estaria a traduzir como tornar-se-se ou deixar louco, em sentido de uma questão permanente. Bom, meninos, nosso quarto verbo de mudança é o verbo a ser-se. O verbo a ser-se, que é fazer, só que não está como reflexivo. indica uma mudança progressiva, uma mudança gradual, progressiva, não é brusca. Se constrói habitualmente com aditivos e consultativos. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, pelo seguinte, fala assim, ocorreu o inevitável, se isso o viejo. Ocorreu o inevitável, se tornou velho, ficou velho. Então, repara que é uma questão progressiva. Uma pessoa não fica velha de um dia para o outro. É uma coisa progressiva. Se hicieron ricos explorando os pobres. Se tornaram ricos, se exploraram tanto os pobres, que se tornaram ricos. Uma mudança progressiva. É necessário ressaltar uma pequena diferença. Quando eu falo, ele se hizo rico, na língua portuguesa, você vai traduzir, ele se fez, ele ficou rico. Quando eu falo, ele se volviu rico, a tradução também é a mesma. Ele ficou rico. Usar ambas frases na língua portuguesa, de forma muito sutil, a tradução é a mesma. Só que há uma diferença. Quando eu falo, ele se hizo rico, ele trabalhou, deu duro, para ficar rico. Quando ele se tornou rico, ele se tornou rico, ele ganhou aloto, por exemplo. Então, de um dia para o outro, ele ficou rico. Então, aqui é uma mudança gradual, aqui é uma mudança brusca, repentina. Essa é a diferença no sentido. Quando eu falo em português, eu fico rico, essa mudança não torna-se muito sutil. Nosso quinto verbo de mudança, trata-se do verbo convertir-se. Esse verbo, quando é usado, já está indicando uma mudança radical. Não é progressiva, não é temporária. Ela é radical, absoluta. Você pode traduzir o português como tornar-se ou transformar-se, da ideia, mas o que mais me interessa é uma mudança que pode ser ideológica, religiosa ou na vida pública. Por exemplo, se eu te coloco aqui, o alboroto se convirtiu em absoluto silêncio. Alboroto é bagunça, alborosso. converteu-se, tornou-se, virou-se, transformou-se em absoluto silêncio, que de repente toda essa bagunça se transformou de forma radical em silêncio. Repara, por sua organização, essa cidade se convirtiu em modelo internacional. internacional. Por motivo da organização, essa cidade se transformou em modelo internacional. É uma transformação radical. Essa questão, quando eu falo, ele se convirtiu em budismo, repara que é uma mudança ideológica, mudança religiosa. Era cristão, virou budista. então é uma mudança radical. Está claro? Ele se convirtiu, converter-se, transformar-se. Ok, meninos, só para dar uma finalização ao nosso curso, existem esses dois verbos últimos, que é o verbo transformar-se em, lembra que isso é uma locução, né? Quando eu falo transformar-se em, ele está só indicando uma mudança física, né? Por exemplo, se eu falo assim, a zero grau, a água se transforma em hielo. Repara que é uma sustância, mudou seu estado de líquido para sólido. Então, uma mudança de estado físico. O vinho se transforma em vinagre com o tempo. Também é uma mudança química, com a mudança, né? É questão química, física, né? Bom, e na letra G, para finalizar, é de garacer, que é uma locução verbal, que vai te indicar uma mudança fruto de um esforço, de um trabalho árduo, né? Difícil. Por exemplo, quando você fala sua empresa chegou a ser líder no setor tecnológico. Não foi uma mudança brusca, foi uma mudança de muito esforço, né? Por seu esforço, ele chegou a ser o diretor do hospital. Ele chegou a ser, né? Ele trabalhou muito, trabalhou, se sacrificou muito, abriu muito, né? Então, por seu esforço, ele chegou a ser o diretor do hospital. Quando eu falo esses dois verbos, repara que indica uma mudança progressiva, né? Parecido ao verbo a ser-se, né? Muito semelhante. Eu poderia usar também o lugar de ele chegar a ser ou a ser-se, né? Por seu esforço, ele se hizo o diretor do hospital, né? Mesma coisa. Tomara que tenham gostado, acompanhem nosso canal, por favor, e até a próxima.